quando você vai embora na hora da aula. A outra aqui tá muito feia, viu? Licença, professora. Eu quero chamar a outra aqui que ela vai embora mais cedo. Tá bom. Tchau, pobres. Que eu estou rindo e vocês estão ficando. Vocês estão tendendo? Que eu vou para o shopping. Tchau. Fiquem com o meu boné.